É uma justa homenagem que agora vem por aí Pra alguns punidos que temos, do Royal Pop e do Chuí São mais de mil belas praias, algumas eu vou lembrar Só pra servir de exemplo, destes presentes do mar Lá em cima fica a pipa, perto da bela Natal E em porto de galinhas, plantei o meu coração Em Floripa, Joaquina, com tranchas sempre a bailar E se eu falo do Rio, mais tempo eu vou levar Eu amo Copacabana, que o mundo inteiro já viu Em Rúzio João Fernandes, com suas cores sutis Em Arraial tem prainha, e seres ao observar São tartarugas que passam, só pra gente se encantar Mas foi bem na minha ilha, que aprendi a nadar Jogar bola na areia, samba de noite e sambar Cheguei pequeno e fiquei, acho que sei a razão Foi a manja que falou, cresça com a nossa união Eu amo Copacabana, que o mundo inteiro já viu Em Rúzio João Fernandes, com suas cores sutis Em Arraial tem prainha, e seres ao observar São tartarugas que passam, só pra gente se encantar Mas foi bem na minha ilha, que aprendi a nadar Jogar bola na areia, samba de noite e sambar Cheguei pequeno e fiquei, acho que sei a razão Foi a manja que falou, cresça com a nossa união Cheguei pequeno e fiquei, acho que sei a razão Foi a manja que falou, cresça com a nossa união Que amor, cresça com a nossa união Legenda por Sônia Ruberti